Verdadeiro ou farsa? Essas imagens começaram a circular há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. O que chamou atenção nesse videozinho de poucos segundos é que ele mostra um tipo de polvo correndo pela areia da praia. Ele corre tão rápido que as pessoas acabaram ficando assustadas. E aí, o que você acha? Será que esse video é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade, esse video foi feito com a ajuda de computação gráfica por um artista digital chamado Ghost 3D. Esse sujeito talentoso publicou pela primeira vez esse video lá no seu perfil do Instagram no dia 1º de agosto de 2020. E um montão de gente começou a compartilhar como se fosse real. Dois meses antes, esse mesmo cara publicou esse video aí, mostrando o seu trabalho em andamento. O polvo na vida real não é tão rápido como esse do video, como a gente pode ver em várias outras filmagens no YouTube. Quem ajudou a gente a pesquisar a respeito dessa história foi o biólogo Xavier Henrique, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal sobre biologia. Aconselho você a conhecer. Então, amiguinhos curiosos, esse video mostrando um polvo andando de maneira tão rápida e ágil na praia é farsa. Trata-se de uma excelente produção feita por um sujeito lá no Catar com computação gráfica. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com Olá, curiosos!